O avanço da tecnologia tem inovado também as ferramentas do ensino aprendizado. No Centro Universitário de Patos de Minas, alunos do curso de zootecnia podem contar com um aplicativo de celular e também um jogo de perguntas e respostas, reforçando os conhecimentos. A novidade foi bem aceita pelos alunos. A proposta de implantar o aplicativo partiu do professor do curso de zootecnia do Unipam, que implementou a nova ferramenta de ensino. O Socrative funciona como um sistema de resposta inteligente, que permite que o professor conecte a sala de aula por meio de uma série de exercícios com perguntas, onde o aluno responde quando e onde estiver, e nesse caso relacionadas à matéria que está sendo dada em sala de aula, conservação de forragem, para os alunos do oitavo período de zootecnia. É até divertido. A gente pega final de semana, horário que a gente tem de horário vago, e começa a elaborar a questão. Então, é um aplicativo que você pode usar ele tanto num computador convencional, como no celular, para elaborar e responder as questões. E aí você alimenta esse banco de questões, e quando você vê que o conteúdo que foi abordado em sala de aula já está contemplado num número X de questões, você avisa os alunos que vai rodar as perguntas. Nesta primeira fase, o professor elaborou 37 perguntas, e o aluno não sabe a resposta um do outro. A gente consegue fazer as perguntas aqui em sala de aula, fazer o programa rodar em sala de aula ou em casa, cada um no seu canto, fazendo de certa forma, inclusive, uma disputa. Logicamente que eles querem acertar mais, e eles vão respondendo sem compartilhar a informação. Foi de grande ajuda para a gente aqui na sala, porque um dos momentos que a gente fez essa atividade foi antes de uma prova. E assim, serviu muito para auxiliar a gente nessa prova, de forma a ajudar a gente a estudar, porque muita gente às vezes não tem tempo de estar estudando. A gente pôde rever essa matéria toda com esse trabalho em pouco tempo. Então assim, para a gente que trabalha foi de grande ajuda mesmo. O sistema é uma forma do aluno estudar com mais facilidade, usando o próprio celular e se familiarizando com essas novas ferramentas. Hoje em dia, todo mundo tem celular e tem muita facilidade de mexer. Como o tempo da gente é muito corrido, mexe e vira, a gente sempre precisa do telefone celular, e assim a gente acaba estudando e aprendendo um pouco mais, nos horários vagos. Assim que o aluno responde, o professor já sabe se o aluno acertou ou não a questão. Quem tem maior número de acertos também recebe o incentivo, e as maiores notas são premiadas. Te ajuda as suas dificuldades, porque se você está lá, você marcou a questão errada, automaticamente ele vai te corrigir, te mostrando a questão certa. Então com isso você já vai gravando na sua memória, o que é certo e o que é errado, por conta do aplicativo, você consegue utilizar o celular sem demais danos à matéria, às aulas, entendeu? A gente consegue incrementar ainda mais, sugerindo ou mostrando, justificando o porquê da resposta correta. Então ele consegue responder, consegue aprender, testar o que aprendeu, e consegue ainda se não aprendeu até aquele momento, aprender respondendo o questionário. Com o sucesso do aplicativo nas aulas de zootecnia, outros cursos do Nipan, em breve, também poderão usar essa nova ferramenta. Aqui na zootecnia, até onde eu sei, eu comecei agora, mas já estou divulgando para os outros colegas para ver se a gente consegue estabelecer esse tipo, essa ferramenta de aprendizado em todas as disciplinas. Ou seja, celular em sala de aula, dessa forma pode. Se a gente souber mostrar para o aluno o lado bom da tecnologia...